Mas aprendi, mano. Aquele lance da balança, na minha opinião, não sei na sua, ajudou você a se projetar ainda mais naquela luta. Só que, se fosse qualquer um outro cara, teria se abalado demais. Porque, porra, era um cinturão. A parada te tirou da disputa de cinturão. A balança estava descalibrada, dito pelos próprios caras do UFC. Só que você usou isso para subir lá e sair de uma porrada. O que mais foi falado para a Number Miner foi o seguinte. O que era uma luta normal, ele se tornou muito melhor. Eu fui roubado pela comissão atlética, de verdade. Eu fui roubado. Foi uma coisa que eu falei para o pessoal do UFC. Depois que tinha passado tudo, na sexta-feira, na sexta-feira de tarde já. Eu falei para eles assim. Eu espero que isso aqui use para que não aconteça com outras pessoas. Porque, para muita gente, é um cinturão. Para mim, não é só um cinturão. É todos esses anos que eu vim me dedicando, só na UFC 12 anos. E fora o que eu vim me dedicando a minha família inteira. Não era só um cinturão para mim. Eu escutei meu pai chorar pelo telefone. Eu escutei minha filha me ligar e falar para mim. Papai, eles pegaram o cinturão e eu tenho que falar assim. Ó, pede para tua mãe ir lá na minha casa. Que minha mãe está lá, que minha mãe vai te mostrar o cinturão. E minha filha fazia a mãe dela sair da casa dela e ir até lá para ela ver o cinturão na sala. Então, tudo aquilo doeu para caraco. Porque assim, o Dashgate é um cara duríssimo. Só que eles queriam mexer com a minha cabeça de alguma forma. Então, teve todo esse problema da balança. Eu, na minha concepção, todas as lutas são importantes. Mas a luta principal é a cereja do bolo. Então, se teve um problema na balança, essa luta é a primeira a ser avisada. E eu não fui avisado de forma nenhuma. Todo mundo foi avisado. Eu fui o único cara que não foi avisado. E aí, veio toda aquela loucura. Eu fui lá, ficou faltando 800. Eu se matei. Eu falei, macaco, deixa quieto, já é isso aí. Deixa o cara que me tirava, vamos sair da luta, tal, tal. E aí, eu recebi uma bronca deles. E eu falei, tá bom, vou perder os 800 gramas. Eu se matei fazendo isso. Ficou faltando 200 gramas. Eu voltei mais meia hora. Eu se matei. E eu pesei. Eu tinha feito a banheira. Então, eu estava com a cueca molhada. Eu subi na balança de cueca. Ficou faltando 200. Eu tirei a roupa e ficou faltando as mesmas 200. Não existe isso. Nunca vai existir isso. Então, ou seja, de qualquer forma, nunca ia bater o peso ali. Eles queriam mexer com a minha cabeça de alguma forma. E eles conseguiram mexer, eles primeiros 20, 10, 20, 30 minutos. Eles mexeram muito. Porque eu chorei demais. Eu não queria recuperar peso. Eu falei para os caras, eu não vou lutar. Porque eles querem dar o cinturão para eles. Só que escutar o meu pai, escutar a minha mãe. Escutar eles ali, a equipe falando, a família falando. Você é louco? Vamos fazer acontecer. Aquilo me acendeu. Porque, tipo assim, não era só um cinturão. Era tudo aquilo que eu tinha feito a minha vida inteira. Em busca daquele sonho. Eu tinha acabado de se tornar campeão. Eu tinha feito a minha primeira defesa. Estava indo de novo para uma defesa. Então, porra, você imagina. Eu falei, porra, os caras tiraram o meu cinturão, tá ligado? Pô, meu pai chorou para caraca. Pô, meu pai chorou demais. Não sabia disso. E aí, pô, você vê seu pai chorando. Porque, tipo, não era só um cinturão. E não é só um cinturão. É tudo aquilo que a gente se dedicou. É o trabalho de uma vida, né, irmão? Então, pô, eu só falei para os caras assim. Vai ser uma guerra. Eu vou me matar lá dentro. Ele me mata, eu mato ele. Não tinha mais estratégia. A única coisa que, tipo, não tinha estratégia foi se eu quero cair para dentro. E Deus me abençoou. Aconteceu. No meio da luta, eu comecei a me encontrar mais. No primeiro round, aquele primeiro round, aquela loucura todinha. Deus abençoei, eu fui cair na finalização e vencemos. Isso me projetou para algo gigante. Porque foi a dele que as pessoas começaram a entender. Falei, pô, fala que ele desiste e ele não desiste. Fala que ele não troca em pé e ele nocauteia. Fala que ele não está finalizando mais e ele finaliza. Vocês vão lá e roubam o cara. E o cara vai lá e dá a volta por cima. O que está acontecendo? E aí, pô, veio tudo evoluindo. Veio tudo evoluindo. Aquela pressão toda. Então, Deus vem me mostrando. Eu falo que sou iluminado. Que Deus vem mostrando as coisas que aconteceram para mim. Eu venho evoluindo, crescendo. Curtiu esse corte? Então, não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí